O que é que vamos comer? Olá a todos! Hoje vou falar-vos um bocado sobre um problema com o qual me deparei em casa e era uma coisa que eu costumava pensar muitas vezes que é o que é que vamos comer? Geralmente o que acontece é comemos batata, ou comemos massa, ou comemos arroz depois metemos a proteína ou carne, ou peixe, ou ovos, ou seja o que for mas anda sempre à rada disto O que é que acontece? O nosso corpo não vai conseguir buscar os nutrientes necessários só de um artigo mas olha uma coisa, eu não estou aqui a tentar dizer que deves parar de comer arroz, batata e massa, estou só a dizer que tens de variar, por exemplo, nós não comemos uma proteína só com um bocado de rúcula, nem comemos proteína só com tomate cherry, nós misturamos sempre outras coisas quando fazemos uma salada, e é isso que devemos fazer também com o resto da nossa alimentação se nós colocarmos só a batata só o arroz e só a massa, vai-nos estar a faltar muita coisa, muita coisa que nós podemos buscar aos vegetais e eu já disse isto no passado e volto a dizer 60% da nossa alimentação devia de ser à base de hortaliça brócolos, corjeto, pimento, tomate, cebola, alho a nossa cozinha mediterrânica é rica em coisas que nos ajudam a combater por exemplo o cancro mas nós temos de fazer uso dela o meu objectivo aqui é fazer com que tu varizes a tua alimentação, estás a perceber? quanto mais tu variares mais força tu vais dar ao teu corpo já me aconteceu aqui a mim montes de vezes alturas em que eu tenho trabalho situações em que não posso estar a comer como gostaria de comer e eu sinto-me mais fraco, sinto-me mais em baixo sinto-me mais desgastado porque? porque o meu corpo não está a conseguir receber os nutrientes que precisam e isso acontece com todos nós, por isso varia faz coisas diferentes, faz coisas que nunca experimentaste porque o teu corpo precisa disso porque que eu sou um bocado contra o arroz e a massa o arroz e a massa principalmente o arroz branco e a massa branca são produtos que já foram altamente transformados ou seja, quando chegam à tua mão já passaram por uma indústria que destruiu 80% dos nutrientes e o 80% estamos a ser amigos e eu já li artigos na internet estudos provam que 90% dos nutrientes da farinha por exemplo, que é o que se usa para a massa desaparecem enquanto estão a ser processados e o que chega à nossa mesa é 10% isso não é nada como é que a gente vai viver com 10% dos nutrientes o resto é só palha um conselho que eu dou o que é que nós usamos em casa arroz integral ou então arroz basmati e massa integral também bem por hoje é tudo espero que tenham gostado se gostaram por favor subscrevam ao nosso canal de forma a poderem ver outros vídeos que eu vou publicar no futuro e deixem por cá também os vossos comentários para me dizerem o que é que acharam de vídeo obrigado